O que fazer quando o cliente não volta para o próximo atendimento? E eu também quero dar umas dicas hoje sobre como agir com o cliente que marca atendimento e não vem. Como fazer nesses casos? Vem comigo que hoje eu vou dar algumas top dicas muito bacanas que vão te ajudar para que você saiba como agir com o cliente que não retorna e como fazer com o cliente que agenda e não marca o próximo atendimento ou não vem ou te deixa na mão muitas vezes. Vamos juntos! Primeiro falando sobre o cliente que vem em um atendimento e não retorna. Tem algumas coisas que são muito importantes, que são essenciais que o terapeuta precisa ter a iniciativa de fazer. Dentre elas, você tem que criar um processo que eu chamo de jornada do cliente onde você vai auxiliar esse cliente a fazer um caminho junto com você. Ele vai ter um trabalho em que ele vai mudando aspectos, em que ele vai seguindo no processo dele e a cada atendimento você tem estímulos diferentes, você tem dinâmicas diferentes e você vai criando uma jornada que seja personalizada para esse cliente. Inclusive, se você quer saber mais detalhes disso, vem comigo para a Semana Terapeuta 10K que vai começar daqui uns dias. Já pega o link aqui e já se inscreve para que você possa participar e saber melhor como funciona esse processo e como criar top atendimentos. Ou seja, atendimentos que se tornem uma experiência positiva para o cliente para que você verdadeiramente se sinta conectado com a proposta de ajudar essa pessoa a seguir nos seus processos e a dar passos avançando em cada consulta que ele vai fazer com você. Como é que a gente pode fazer nesses processos? O ideal é que você, no primeiro atendimento, entenda as necessidades reais daquele cliente, conheça quais são os seus desafios e a partir disso você vai moldar o seu trabalho, você vai trazer a consciência daquilo que precisa ser trabalhado a cada novo atendimento. E aí é legal você sempre pensar em dinâmicas diferentes, em ter uma motivação diferente para que esse cliente retorne. O que geralmente acontece na grande maioria dos terapeutas que fazem informações e não sabem disso que eu estou falando, porque ninguém ensina isso a não ser nós no Top Terapeuta, é que quando a pessoa vem e ela sempre tem a mesma coisa, atendimento após atendimento, você usa a mesma técnica, você faz a mesma coisa, você conversa do mesmo jeito, isso vai ficando cansativo e as pessoas tendem a não retornar. Uma outra iniciativa que o terapeuta precisa ter é a de finalizar o atendimento e agenda próximo, porque se você deixar isso por conta do cliente, o óbvio não é óbvio, gente, porque as pessoas não são terapeutas, nós é que somos. Então a gente precisa estar na postura do terapeuta, no sentido de estar no nosso lugar e saber que ao final do atendimento, se eu tenho algo mais para oferecer, eu ofereço e eu indico que a pessoa retorne. Kátia, qual o período ideal? A pessoa volta daqui uma semana, daqui 15 dias ou daqui um mês? Depende, depende de cada caso. Lembra que eu falei de ter um olhar personalizado? Então você precisa olhar para o caso da pessoa, entender a necessidade dela e aí você vai ver. Se ela está com um problema urgente, precisa de uma atenção maior, precisa de uma ajuda maior, ela pode retornar na próxima semana. Se caso esse problema não é tão urgente, mas precisa de um olhar seu, precisa de um acompanhamento, pode ser 15, 20 dias depois. E se a pessoa não está com um problema tão urgente, ela pode voltar uma vez por mês. Mas é interessante você criar esse processo como se você pudesse oferecer pelo menos 3 ou 5 ou até 10 atendimentos na sequência. Com isso você pode formar pacotes, oferecer pacotes com valor promocional e aí a pessoa tem que pagar o valor integral, tá gente? Se você oferece pacote com desconto, na hora de fechar o pacote a pessoa tem que pagar o valor integral, nunca por consulta. Porque se ela for pagar só quando ela vem na consulta, é mais fácil de ela desistir do pacote, ainda mais o pacote for mais longo, tá? E aí então você vai determinar com ela o retorno dela no final do atendimento, vai pegar a sua agenda e já vai agendar. Porque as pessoas têm milhares de coisas para fazer e nem sempre elas vão lembrar que elas precisam retornar, ou elas vão retornar quando elas estiverem com algum desafio de novo. Para que você faça um acompanhamento melhor, para que você esteja mais próximo, para que você possa auxiliar ela nos processos dela, é legal você pedir que ela retorne. Se você já tem em mente o que você vai fazer no próximo atendimento, você pode gerar uma antecipação dizendo, olha, hoje nós trabalhamos X coisa, no próximo atendimento eu vou te trazer tal dinâmica, ou eu vou trabalhar tal situação, ou tal assunto que nós conversamos aqui, para que a gente dê continuidade e você consiga seguir num tratamento que vai te trazer resultados mais rápidos. Porque se a gente fizer um atendimento e fechar por aqui, ok, vai te dar resultado. Mas imagina quando você retorna, o quanto isso vai potencializar os resultados que você quer. Então ter argumentos, falar do comprometimento, da importância de a pessoa seguir e não desistir, que você vai estar ali, que você vai ajudar ela, que ela não estará sozinha nesse processo. Usar alguns argumentos nesse sentido, também ajudam para que você estimule o cliente a voltar, tá? Porque de novo, as pessoas não têm bola de cristal para adivinhar que elas têm que voltar. Você tem que dizer isso, você tem que pensar nisso e então dizer para a pessoa a importância que tem de ela retornar, tá? Médicos, psicólogos, dentistas, todos que você tem um tratamento para seguir ou para fazer, eles vão te sugerir que você retorne. Não é o paciente que vai dizer isso, é o profissional. E no nosso caso, as pessoas esperam que a gente também diga. Não parte delas essa iniciativa, né? Raras são as vezes que as pessoas pedem para retornar. Normalmente é o terapeuta que tem que dar esse estímulo, tá? E sobre a questão de clientes que marcam e não aparecem, como agir? Uma dica muito importante, gente. Sempre quando o cliente marca o atendimento, combine com ele que um dia antes ou que horas antes você vai enviar uma mensagem lembrando do atendimento. Eu já sou paciente de uma nutricionista aqui em Gramado, acho que mais de 5 ou 6 anos que eu vou ali. Um dia antes, a secretária sempre me manda uma mensagem, um lembrete para confirmar o atendimento. Até hoje, mesmo eu sendo cliente, mesmo eu indo ali todos os meses, ela sempre manda. Porque isso mostra comprometimento da parte do profissional. Não é chato fazer isso, muito pelo contrário. Você faz um favor para a pessoa, porque às vezes a pessoa esqueceu de anotar na agenda, às vezes ela não lembrou, às vezes alguma coisa aconteceu, aí ela não vai lembrar de te avisar, ou ela vai avisar em cima da hora, ou ela vai esquecer de ir. Então, para evitar esses transtornos, fale com a pessoa um dia antes. E hoje a gente tem o WhatsApp, que é super prático, manda uma mensagenzinha no WhatsApp, só lembrando, que aí ela já vai te dizer se ela vai ir, se ela não vai ir. Às vezes a pessoa está com alguma questão dela pessoal, que ela não quer mexer naquele momento, e ela vai meio que fugir do atendimento ali, mas mais para frente ela marca. Uma outra questão também, é que você pode avisar na hora do agendamento, que se a pessoa não vier, você vai ter que cobrar igualmente, caso ela não avise. Porque ela pode tirar o horário de outra pessoa, que precisaria de você, que precisaria do terapeuta naquele horário. Então, avisa a pessoa. Mas, Cátia, como é que eu vou fazer para cobrar essa pessoa se eu nem conheço ela? Você não vai atrás para cobrar. Mas falar isso instiga um certo comprometimento da pessoa. Então, avise ela. Olha, caso você não venha, eu vou ter que cobrar um valor, porque eu preciso do horário disponível. E se você me avisar muito em cima da hora, fica complicado para mim. Se você não se sentir à vontade para cobrar da pessoa, avisa no final. Olha, se você não vier no atendimento, ou tiver algum imprevisto, procura me avisar o quanto antes, para que eu possa encaixar outra pessoa no lugar. Se você só falar isso, também já é um alerta para que a pessoa se comprometa em estar com você no dia do atendimento, tá? Claro que são inúmeros os motivos. Às vezes a pessoa está fugindo do propósito dela, às vezes ela está com receio de mexer nas dores dela, enfim. A gente sabe que existem outras coisas aí que a gente nem sempre entende o que é que existe por trás dessas desistências. Mas você, do seu lado, do seu lugar de terapeuta, você pode ter comportamentos, posicionamento e atitudes que mostram o quanto você é profissional com relação ao que você faz. Quando a pessoa desmarca o atendimento, sempre tente remarcar com ela. Então, vamos remarcar num outro dia? Se você não pode vir nesse dia, nesse horário, vamos deixar anotado para um próximo? O ideal é que você já deixe agendado, porque se você deixar para me procurar mais na frente, talvez eu não vá ter o dia e o horário que você pode, disponível para você. Então, ter essas atitudes, esses argumentos, são importantes para que a gente consiga manter um padrão mais profissional e para que a gente se posicione. Porque uma coisa que eu sempre digo é, a gente também tem que batalhar pelo nosso cliente, né gente? Nós também temos que, do nosso lado, batalhar para ter essa pessoa ali. A gente não pode desistir das pessoas tão fácil, né? Porque eu me lembro que no início eu não tinha nada disso também. Eu não tinha essa postura, eu não sabia disso. Depois que eu fui estudar sobre marketing, sobre empreendedorismo, sobre tudo isso, que eu fui compreender que eu podia falar essas coisas para os clientes, que eu poderia, de forma sutil, de forma amorosa, eu poderia falar dessa forma. E começou a dar muito certo para mim. Depois que eu tive essa atitude de mandar mensagem antes, nunca mais eu tive clientes que me deixaram na mão. Eles sempre me avisavam bem antes, eu nunca tive problema com isso. Inclusive, pessoas que às vezes vinham, marcavam atendimento, consultavam e não me pagavam e nunca mais voltavam para pagar, isso acabou na hora que eu tive esse posicionamento. Porque quando a gente se posiciona desta forma, a gente se coloca no nosso lugar de terapeuta. E não de alguém que quer salvar as pessoas. Ah, se ela não vier, está tudo bem, eu deixo assim. Se ela não me pagar, está tudo bem, eu deixo assim. Isso aí entra na postura do salvador. Ah, eu não faço nada, eu não luto, eu não batalho pelo meu profissionalismo, por quem eu me dediquei para ser. Então, eu deixo tudo no oba-oba, as pessoas fazem o que querem a hora que bem entendem. Não dá. A gente precisa se colocar nesse movimento e nos posicionarmos como profissionais nesse sentido. Que aí a gente consegue trazer a consciência disso para as pessoas e as pessoas tendem a ter um comportamento diferente também, porque o nosso posicionamento muda. É muito interessante. Vocês vão sentir isso na prática. Quem está passando por situações assim e mudar a sua postura vai ver o quanto vai mudar até mesmo o tipo de cliente que você vai atrair. Eles com certeza serão muito mais comprometidos. Tá certo? Então, aqui algumas dicas para você nortear tudo isso na sua realidade aí, tentar trazer, encaixar para a sua realidade do momento. E lembrando que se você quer ter outras top dicas sobre como se tornar um terapeuta de 10 mil por mês, ser um terapeuta de agenda lotada, já pega o link aqui, já se inscreve, vem com a gente para a semana Terapeuta 10K, que lá eu vou te ensinar outras dicas, vou te dar outras orientações que com certeza vão te auxiliar muito na sua caminhada como terapeuta, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.